A situação das novelas bíblicas não tá nada fácil, e há até mesmo portais de notícias dizendo que elas correm perigo dentro da emissora. Mas afinal, isso é verdade? Existe alguma chance das novelas bíblicas acabarem? Antes de responder, eu quero te convidar a deixar o seu gostei, se inscrever aqui no canal GV e ativar o sininho. Vamos lá! Em 2015, o surgimento das novelas bíblicas salvou a Record de uma grande crise de audiência que a emissora enfrentava em sua dramaturgia. Sete anos depois, agora em 2022, o canal tem enfrentado uma situação ainda mais difícil do que a vista antes. E em seu horário de novelas bíblicas, onde a audiência sempre foi muito boa, Todas as Garotas em Mim fez com que a audiência caísse cerca de 60% comparado à produção anterior, que era Reis. E olha que Reis já vinha tendo uma queda em sua audiência por conta do jeito que a história estava sendo contada. E isso é muito preocupante, porque Reis volta ao ar em julho e vai pegar o horário das 9 da Record em uma situação muito pior do que quando entrou. Por conta disso, muitos sites de notícia que claramente não gostam da Record têm noticiado que as novelas bíblicas estão em risco e que vão acabar. Mas afinal, isso é verdade? E bem, que a situação tá feia, não dá pra negar, e a culpa disso é da Record, que há anos tem problemas sérios com o planejamento de suas novelas bíblicas. Não conseguindo gravá-las a tempo, tendo que recorrer pra reprises e agora até mesmo colocar uma série voltada ao público jovem num horário onde as pessoas querem produções bíblicas mais clássicas voltadas aos adultos. No entanto, mesmo a situação sendo bem difícil, eu acho que é simples da Record resolver, bem diferente do que foi há anos atrás. Eles só precisam divulgar muito esse retorno de Reis, pois existe um grande público que tá esperando por isso. E com a volta de Reis, eles também precisam corrigir os problemas que a novela vinha tendo nas suas próximas fases pra parar de afastar o público. E se a Record quer ter muitos anos pela frente com as novelas bíblicas, eles precisam urgentemente se planejar mais. Por exemplo, a essa altura do campeonato, a emissora já deveria ter escolhido qual será a próxima novela bíblica que vai estrear em 2023 no lugar de Reis. E além disso, já escolher quem vai escrever essa novela, quem vai ser o diretor, quem serão os atores e também quando começam a gravar pra exatamente não ficar passando por esses apertos de ter que recorrer a reprises até mesmo de novelas que acabaram de acabar, como foi o que aconteceu em a Bíblia. Enfim, ainda existem muitas histórias bíblicas pra serem contadas, como a de Otoniel, Gideão, Débora, Nemias, Paulo, Esther, que pode ser refeita, Ruth, e também adaptações de parábolas, como a Record fez em Henrique e Lázaro. Eles só precisam se organizar melhor. E agora eu quero saber qual história você quer ver em uma novela bíblica. Deixa aqui nos comentários e também conta quais são as suas expectativas pra volta de Reis. Se você ainda não é inscrito, considera se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra você receber sempre que sair um vídeo novo. E se você ainda não deixou seu gostei, deixa porque assim você vai estar ajudando muito o canal. Muito obrigado por ter assistido, um grande beijo e até a próxima!